Ela não quer namorar, ela só quer te pegar Ela não quer namorar, ela só quer te pegar Custosa danada vai te seduzir Ela fica brincando, custando o dia Se ela tá com sede, você vai te dar É muito chão, não é ela se refrescar Ela vem de sono quando te engana Você já imagina, ela se engana? Ela não quer namorar Ela só quer te pegar Ela não quer namorar Ela só quer te pegar Ela só quer te pegar Ela não quer namorar Ela só quer te pegar Custosa danada vai te seduzir